E aí, rapaziada, ligado no canal Custelinha Gamer, aqui quem fala é o Custelinha, seja muito bem-vindo ao canal, se você for novo por aqui, né, já se inscreva aí, cola vídeo aqui pelo menos três vezes por semana, e para aqueles que se inscreveram no canal pelos vídeos de eFootball, né, rapaziada, hoje eu venho trazer aí o primeiro episódio de uma série aí, rapaziada, o primeiro episódio aí de uma série que eu acho que vai ser bem bacana aí, manos, eu montei aí um elenco aí, então esse aí é o elenco, tá ligado, que eu acabei montando aí, manos, que é os meus jogadores mais fortes aí que eu tenho no eFootball, beleza, é os jogadores mais fortes aí que eu consegui aí nesses meses aí jogando eFootball, quase um ano aí na verdade, né, jogando eFootball, beleza, então, montei esse elenco aí e vamos ver até onde a gente vai com esse elenco, com esse time, beleza, então, antes de mais nada aí eu peço, já que você deixou o like no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe o conteúdo aí com seus amigos que ajuda muito no engajamento do canal, beleza, eu vou começar aqui mostrando para vocês, eu estou com o Oliveira aqui, né, a zaga aí é Thiago Silva e Van Dijk, lateral esquerda é o Jorge Alba, direito ali é o Arnold, daí tem dois meios de ligação aí poderosos, né, o Pedro e o Kimmich e ainda tem o, aqui na reserva aqui o Gavi, né, manos, tem o Gavi aqui, ali de segundo atacante ali eu tenho o Miller, mas eu estou meio em dúvida aí do Miller e do João Félix, mas eu acho que eu vou continuar mantendo o Miller, beleza, centroavante ali é o Lionel Messi, ponto esquerdo, o Neymar, ponto direito aí, embatei, por que que eu estou deixando o Messi de centroavante, manos? Porque o Messi é matador, manos, ele erra menos gol que o embatei, o embatei, meu Deus do céu, erra muito gol, e o Haaland é um post, né, mano, tipo, ele praticamente não se mexe, ele é imóvel, o bicho é, sabe, chega a ser decepcionante o Haaland aí no game, tá ligado, e erra gol de cabeça, o cara é um post, é grande, tá ligado, e cara, eu erro muito gol de cabeça com ele, eu acerto mais gol de cabeça com o Messi que é baixinho do que com o Haaland que é um post, tá ligado, então esse aí é o time aí que a gente vai jogar, inclusive prefiro jogar com o Richardson do que com o Haaland, né, mano, vocês viram ali, eu tenho o Richardson ali também, então o esquema do vídeo de hoje vai ser aquele negócio, mano, esse primeiro episódio aí vai ser três partidas, né, vamos ver se a gente consegue subir aí durante três partidas, eu mostro quem é o adversário e mostro os melhores lances aí do do game, beleza, é isso, mano, é, vamos, eu acho que já achou o adversário aí, daí já vamos para o primeiro cortezinho aí no vídeo, vamos lá, aí, rapaz aí da divisão 9 também, é, EDSBNK, deve ser Edson alguma coisa, né, mano, eu acho que é Edson alguma coisa aí. Então, é isso, fazia tempo aí que eu não trazia um vídeo de futebol, né, rapaz, fazia um tempão aí que eu não trazia um vídeo de futebol, na verdade fazia tempo mesmo porque, cara, a última série aí, eu vou deixar aí na, no card em cima, série Super Grêmio, né, onde a gente montou ali o time do Grêmio e, cara, o primeiro episódio da série deu visualização pra caralho, deu bastante like, tá ligado, só que daí a continuação, né, a continuidade ali da série ali não foi conforme eu esperava, tá ligado, o segundo vídeo da série ali bateu 90 views ali, mais ou menos, sendo que tipo, o primeiro vídeo ali, né, o primeiro episódio da série ali tem quase mil visualizações já, né, mano, agora o restante dos episódios aí o pessoal preferiu não assistir o restante, né, então imaginei que o pessoal meio que desistiu de olhar o restante da série, então esperamos que essa série aqui seja diferente da série aí Super Grêmio, que vocês acompanhem os episódios, né, mano, eu vou lançar um episódio aí por semana aí, beleza, e vamos ver, vamos ver se dá bom, né, que a série ali Super Grêmio, né, mano, também eu embolei ali muitos episódios ali, muita coisa, o mesmo assunto ali, tá ligado, então provavelmente o YouTube não deve ter recomendado o vídeo por ser praticamente o mesmo assunto do vídeo anterior, tá ligado, então por isso a recomendação deve ter sido mais baixa do que o primeiro episódio, mas vamos ver aí como é que vai se sair a série aí, sei lá, o nome do vídeo aí, Lens Prêmio até onde vai, então é, tá aí, mano, começou a partida e assim que sair bons lances aí, eu já vou preparar o cortezinho aí no vídeo, beleza? a gente já começamos aí com o Pedri, né, mano, finalizando fora da área e aí a primeira chance aí do nosso adversário, o cara é bom, o cara é bonzinho, mano, acho que vai dar um bom jogo aí, e tá lá a rapaziada, Arnold, mano, eu nem esperava que eu ia fazer esse gol, eu só chutei, tá ligado, só chutei, mano, a chance de contra-ataque, mas acabou errando feio, a gente já viu isso acontecer, né, a falta de objetividade acaba preju... pra mim a falta foi feita, ah, que isso, cara, ixi, zolou, mandou uma pomba, mas errou, mano, acabou aí o primeiro tempo, três chutes agora pra cada lado, mas eu tô sentindo que o time aqui tá mais ou menos, já tá meio melhor aí. Vamos ver como é que fica o João Félix lá, beleza, vou botar um Miller aqui, tá show de bola, então que vamos. O Miller, ele não é um velocista, ele é um carregador de bola. Ah, mano, olha isso, cara, não é possível. Os caras ficam na bronca e até compreensível, mas também dá pra entender o porquê de ter feito a falda. Carlos é quem vem pra cobrança. Daí dá pra bater direto essa falda. Carlos, de novo. O que é isso, mano? O que é isso, mano? O time conseguiu. Que vacilada minha. Que vacilada minha. Que vacilada minha. Carlos. Um a um, viado, se terminou, mano, que loucura. Um gol de falta lá e um gol de falta cá. Foi pegada essa partida, hein? E vamos para a próxima partida, rapaziada. Opa, pera aí que a gente ganhou o Ederson aqui e o Ederson é muito bom, mano. O Ederson é um bom goleiro, mano. Ah, veio 86, sério isso? Nós temos um Ederson no time, mas ele não é bom, tá ligado? Ele é mais ou menos. Vamos contratar essa bagaça aqui. Aí a gente já pega o outro Ederson que a gente tem e transforma em ração, tá ligado? Cadê o outro Ederson? Acho que ele é 93, se não me engano. Não. Não é baixo disso? Ah, aqui ó, 91. Vou pegar aqui, dispensar ele. Já posso dispensar esse Gabriel Jesus aqui também, que eu tenho um melhor. Daí a gente já ganha mais uma ração aí de 10 mil. Vou pegar o Ederson aqui, treino de nível. Vamos ver se a gente consegue mais ração aí pra ele, com nossos jogadores do Grêmio aí. Ben Edera, não sei se eu vou usar o Ben Edera, mas vamos deixar ele aí também. Deixa eu ver se eu não tenho mais jogador repetido aqui pra baixo. o Modric ali do Coisa. Mococulo, centroavante da Alemanha ali. Vários jogadores aqui que, tipo, eu nem vou usar, tá ligado, mano? Mas a gente tem corteiro, tá ligado? Na hora podem ser útil. Acho que o Pedre, né? Eu tenho um Pedre repetido aqui. Só não sei se eu vou ganhar coisa com ele, vamos ver. Opa! Não, não quero bloquear. Opa! Não, não quero bloquear. Tá. Vamos ganhar mais um money aí com o Pedre. E até o Haaland repetido também. Eu costumo usar mais o Haaland verde, né? Porque o azul aqui... Sei lá, mano. Ele é estranho. Vamos dispensar esse Haaland repetido aqui também. E eu acho que é isso, mano. Vamos lá no Ederson de novo. Nem precisaria um de 10 mil aqui. Vamos realizar o treino dele assim. Daí, conforme ele for upando, ele vai upando, tá ligado? Bom, vocês entenderam. Aí, 94, tá bom demais. O geral dele máximo é 95, né? E já vamos meter o Ederson aqui no banco de reserva. Vamos ver se ele fica melhor que o Oliver Kahn. Ó, pra 97 não é melhor, mas tá bom. Vamos lá. Vamos pra Liga de Futebol aqui. E atualmente nós temos uma derrota, uma vitória e um empate aí na Divisão 9. Beleza? Vamos para a próxima partida. Ó, já encontrou o adversário. Foi rapidinho. Hoje é domingo, né, mano? Nossa. Domingo aí, domingueira. O pessoal tá afiado aí, jogando aí futebol. Muito louco. E vamos que vamos, tá? Ih, é flamenguista. Ele não vai gostar de jogar contra o Al Hilal aqui, né, mano? Vai ser embaçado. Então, começando a partida, mano, os melhores momentos. Eu vou fazer os cortes aí, beleza? Faltinha mais ou menos na mesma posição, só que do outro lado. Na outra partida eu fiz, hein. Agora aqui vai ser complicado. Vamos bater com o Messi, que ele é canhoto. Credo, defendeu o veado. Mas foi bem batido, hein. Golaço, mano. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Fez uma jogada para trás. Ficou um sono quase. Ele viu uma boa só na frente. Bolão. Tá lá. Mbappé. Mbappé é o nome do gol. 2 a 0 aí, rapaziada. Massacre do Al Hilal para cima do Flamengo. Bolão. Bolão para o Mbappé de novo, hein. Dominou mal, mano. Roubou a bola. Passe para frente. Miller. Agora é com Neymar. Neymar cruza. Nossa, cara. Quase, hein. Nossa, o adversário deu uma adiantada aí nas linhas. Falta. Falta o Miller. E daí é perigoso, hein. Mano. Será que ele vai levar cartão? Não, não. O juiz prefere não mostrar o amarelo. Daí o Arnold é perigoso, mano. Pode ser uma boa oportunidade nessa cobrança de falta. Falei, mano. Falei. Daí o Arnold é perigoso, mano. 3 a 0. Um bolaço que entra para a galeria de pinturas. Incrível. Nossa. É, meus amigos. Isso é que é dominar o adversário. O jogo está... 3 a 0 aí, mano. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. O Pedro é muito bom, mano. Tanto para driblar quanto para armar quanto para desarmar os... As jogadas. É completo. Pelo menos no game, nossa. Na vida real também, né, mano. Na vida real o cara é bom também. Mas no game é sensacional. É, eu acho que meu adversário já desconcentrou, mano. Ele estava melhor antes. A metida de bola para frente. Bolão, 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 bolão. Está protegendo bem a bola na subida ao ataque. Ah, que isso, rapaz. Cruza essa merda. Olha o Mbappé. Livre. Leve. E solto. Que isso. Que irradiado. segundo escanteio do jogo. O goleirão ficou ali. É. Triste. Mas é a realidade. É a realidade, né, mano. Realidade cruel aí. Para o nosso adversário. E tá lá, mano. O pão aí para a oitava divisão. Muito bom, muito bom. E vamos para a última partida aí desse episódio. Do primeiro episódio do elenco Master Blaster aí. Que eu não sei qual vai ser o nome do título do vídeo. Mas vamos lá, manos. Vamos pular aqui. Beleza. Conquistamos tudo e mais um pouco ali. E vamos para a oitava divisão. 2.705 pontos. É o nosso elenco Master Blaster. O elenco mais forte nosso aí no eFootball. Vamos ver até onde a gente carrega esse elenco aí na Liga eFootball, mano. Vamos. Pegando um cara aí da divisão 6. Gustavo Oliveira. Pelo jeito eu acho que o cara é youtuber também, né, mano. Se pá que o cara é youtuber, velhos. Eu vi ali um link ali em alguma coisa ali no nome dele. E vamos lá, mano. Se você chegou até aqui e não deixou o like, por favor. Deixa o like aí, mano. Ajuda muito no desenvolvimento do canal. Ajuda a eu saber se vocês estão gostando ou não desse tipo de conteúdo. E, cara, vamos bater aí a média aí de um like a cada dez views aí, mano. Se der oitenta visualizações aí são oito likes, né, mano. Se der cem visualizações, dez likes. Então, duzentas visualizações aí, vinte likes. Então, vamos lá, compartilha o conteúdo. Ajuda a bater essa meta aí, mano. Um like a cada dez visualizações e tá bom demais, tá ligado? Eu só quero o like de vocês, mano. Só isso. Isso me deixa muito feliz. O vídeo que tem um monte de like é porque o vídeo foi bom, mano. Então, por favor, deixa o like aí se você gostar desse tipo de conteúdo, beleza? Vamos que vamos aí. Golaço. Ele tirou, viado. Nossa, mano. Foi o Messi? Acho que foi o Messi, hein? Nossa. Baixinho, baixinho. Chegou lá em cima, lá pra cabeça. Tem que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Faltando o Neymarzinho. Será que daqui o Arnold consegue, mano? Vamos tentar. Vamos tentar fazer essa batida muito louca aqui. O juiz acabou de dar o último aviso. Não vai mais tolerar... Nossa! Passou perto, hein? Passou perto, rapaziada. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Bolão pro Neymar. Bolão pro Neymar. Ele fez a mídia... Que isso, cara? Meu Deus! Vamos! Cara, eu não tô acreditando que o Neymar fez aquilo, velho. Não tô acreditando. Toma! É, Arnold. Melhor cobrador de falta do iFootball. Faz gol de tudo quanto é lugar, mano. Faz gol de tudo quanto é lugar, mano. Faz gol de tudo quanto é lugar. O Messi de novo ganhando na cabeçada, velho. Que loucura. Que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair o gol. Um baixinho jogar muito. Lionel! Daí não tem, né, mano. Só chega estourando, cara. Tem um chute poderoso aí, né, mano. Credo, mano! Outro gol perdido, igual ao anterior. Eu não vou ser redundante pra falar que tem que botar essa bola pra dentro. Mas tem que fazer isso, cara. Em vez de me xingar porque eu tô comentando e cornetando você... O cara tá quase entregando a paçoca ali no... No tiro de meta. O Neymar! Faltava o dele, né, mano? Três partidas sem gol do Neymar. Tava passando em branco aí em todas. Agora... Agora ele fez. Por enquanto... Três a zero aí, rapaziada. Terminou o primeiro tempo. Tá legal, tá legal, tá bacana. Caralho, estamos nove vezes a gol. Nosso adversário zero. Que isso? É o jogo de um time só, mano. Esse cara cruza, hein? Vamos ver? Nossa, cara! Que isso, mano! Messi ganhando de cabeça de novo, Guido. Que loucura! Qual é a zaga? Qual é a zaga do cara, velho? Loucura, mano! Dessa vez tiveram sorte. Escanteio! É o segundo da partida. Mira lá na bolinha. Pênalti, cruzou. Toma! Toma! Toma, porra! Chorado! Chorado também vale! Jorge Alba. Achei que era o Messi, era baixinho também. Bora lá. Neymarzinho. Neymarzinho. Eu podia ter metido curva nessa bola, velho. Vamos, porra! Que isso? Falta dele ali. Não tem discussão. Cara, eu acho que dá pra fazer umas substituições aqui só pra dar uma brincada com esse boneco aqui, né? Vamos tirar o Miller aqui. Vamos botar o João Félix. Vamos meter o... Richardson lá. Vamos tirar o Neymar. Vou botar o Messi aqui no lugar do Neymar. Ei, o Messi ponta esquerda não vai rolar. Deixa eu ver quem é que vem aqui, mano. Quem é que vem? O Gavi? Não, o Gavi não vai, não. Ó, o João Félix na ponta esquerda. Virei, hein? Esse aqui daí, o Pedri. Vou meter ele de... Meio atacante aqui. Aí, bombou todas, hein? Ficou da hora. Da hora a formatação aí, mano. Vamos ver o que acontece aí. Quem é que botei de centroavante? Nem lembro. Chegou a hora da... Foi merecido. Substituição. Melhor lateral do game. Alex Arnold. Alexander Arnold. Alexander Arnold. Rodrigo. Rodrigo. A batida. Tá lá. Mano, por enquanto, né? O nosso goleiro, o Ederson, não levou nenhum gol, né, mano? É, a segunda partida dele, não levou nenhum gol. Passou em branco. Foi o Richardson. Credo. Que sapatada, hein? Vamos lá cobrar com o Arnold de novo, né, mano? Será que agora vai ser... Diferente aqui a bagaça. Vamos deixar exploradinho. Toma. Richardson. Recém entrou e já fez, mano. Já fez o dele. Tá lá. 5x0 em cima do youtuber aí. Eu esqueci o nome. Mas só valeu. Eu acho que ele vai dar kit. Deu kit. E assim terminou aí o último episódio. O último jogo aí, mano. Terminou a última partida aí contra o youtuber aí. Matamos ele. 5x0. Será que ele tava em live? Espero que não, né, mano? Senão seria humilhante, né? Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí. Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. Deixa o like, mano. Pra eu trazer outros episódios aí dessa série, beleza? Então até a próxima. Fiquem com Deus e falou!